Lua cheia, desliga o farol Namora comigo, à espera do sol Tira a roupa pra um banho de mar É pele na pele, desejo no olhar Água faz pensar-me fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua faz o nosso sentimento libertar o amor Se enlouquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos levar Lua cheia, desliga o farol Namora comigo, à espera do sol Tira a roupa pra um banho de mar É pele na pele, desejo no olhar Água faz pensar-me fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua faz o nosso sentimento libertar o amor Se enlouquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos levar Lua, 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 lua Água faz pensar-me fantasias pra fazer amor Só eu e você Lua, 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 lua Lua, 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 lua Amém.